E aí pessoal, como é que vocês estão, tranquilos? Bom, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez mais um vídeo do Dox Marfim. Dessa vez é a oitava missão do Dox Marfim, onde a gente vai ter que passar a Nehraes, né, como principal coisa aí pra missão. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir aqui pro lado esquerdo do Zap, do Zap esquerdo aqui, das terras profanadas e falar com este vampiro, né. Bom, você vai dizer que tá fazendo mal e agradece e vai embora. Bom, a partir daqui você vai ter que ir lá pra Brac, lá perto das tumbas, né. Bom, chegando lá eu volto com vocês. Bom, chegando aqui no mapa, você clica nesta tumba, em menos 11, menos 37. E, bom, entrando aqui, você clica novamente na tumba, né. Só que dessa vez, nessa tumba aqui. Bom, clicando aqui você vai ganhar um pergaminho. Desse pergaminho aí vai dar pra você usar ele. Mas o propósito não é isso, né. E sim você vai ter que descobrir onde tá o vampiro, né. E, bom, vamos lá. Chegando no mapa, chegando lá eu volto com vocês. Bom, chegando aqui a gente fala com esse vampiro, Funestaro. Falando com ele, a gente vai ter que voltar lá novamente na cripta. E vamos nessa, né. Bom, chegando aqui novamente. A gente entra dentro da cripta. E fala com o vampiro, né. Bom, falando com o vampiro aí. A gente promete algumas soluções. E agora a gente vai ter que falar com alguns NPCs, né. É, NPCs esses que a gente vai precisar de alguns itens deles, né. Então, bom. É, vamos nessa, né. Bom, chegamos em um mapa aqui. Mas fomos agredidos por alguns servos do Hercule. Infelizmente. Então, bom. Terminando aqui a luta, eu volto com vocês. Bom, terminando a luta aí. É, você fala com essa NPC. Isso se você tomar Agro. E, bom. Você fala aí com ela que você precisa de um... De alguns monstros. É, de alguns recursos e tal. E, bom. Agora você vai ter que, é... Buscar algumas coisas pra matar esse vampiro, né. E, bom. Vamos nessa. Bom. É, chegando aqui. No atelê dos fazendeiros de Brachmar. Você vai ter que comprar 50 frutis. Então, depois que você comprou 50 frutis. É, você entrega pra ele. E você ganha um pão de alho, né. Bom. O próximo lugar é lá no vilarejo de A Máquina, né. Na igreja. Então, vamos lá. Bom. Chegando aqui na igreja, você clica na Água Benta. Que tá aqui atrás. E, bom. Agora o próximo lugar é lá nos Arvraknidios. Bom. Chegando nesse mapa, você vai ter que clicar... É, menos 10, menos 30 e menos 13. É, bom. Depois de você chegar nesse mapa, você clica nessa madeira. E você vai enfrentar um Arvraknidio, né. Bom. Depois que eu matar esse Arvraknidio aqui. Eu volto com vocês, manos. Pra gente continuar a missão. E aí, vamos lá. 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 bom, chegando aqui, você fala com esse venhador você fala que achou uma madeira sinistra e tal, e bom você entrega pra ele, agora a gente vai ter que falar com aquele vampiro novamente só que agora ele tá na cripta, né, então vamos lá bom, chegando aqui a gente fala com esse vampiro novamente, e a gente clica aí é aí a gente fala os três, né e bom e agora a gente vai ter que falar novamente com aquela caçadora, né então, chegando lá e falando com a caçadora, eu volto com vocês bom chegando aqui então você fala com essa essa caçadora, e ela vai falar pra você falar novamente com o vampiro, né então a gente vai ter que ir lá novamente falar com o vampiro, bom chegando lá é, eu volto com vocês aí, né bom é, chegando aqui no vampiro a gente fala com ele novamente e, bom, agora a gente vai ter que escoltar ele, né e, bom é, pro pessoal aí que não sabe como funciona o, a mansão desist que é o calabouço da Nehais que é o que a gente vai ter que passar agora é o pessoal que não sabe como funciona é, eu vou tá deixando aí embaixo é, na descrição como funciona a Dung é, e vamos nessa, né manos depois que eu chegar no chefe e mostrar como foi pra gente passar eu volto com vocês bom é, acabamos de passar a Nehais aqui bom é, depois de ter passado a Nehais a gente pega aí o que o sucesso né eu peguei na verdade não precisava e, bom você fala aí sobre o Funesparo, né e agora a gente vai ter que falar com ele mesmo, né então a gente fala aqui com ele e agora a gente vai ter que falar novamente com a moça lá na caverna, né então, bom chegando lá eu volto com vocês bom é, entrando aqui na caverna a gente fala com essa senhora Atruscult é, bom anunciei que a missão foi pega e a gente termina essa missão, né bom é, se você ficou até aqui o vídeo, mano deixa seu like aí, mano se inscreve no canal que vai tá me ajudando muito e, bom o vídeo foi esse valeu, valeu e eu fui tchau tchau